Boa noite, galerinha. Hoje, então, no canal no YouTube, né? Tô aqui pra dizer pra vocês que eu amo muito vocês de coração. O meu banheirozinho é simplesinho, mas é muito aconchegante ficar nesse banheiro. Eu amo ficar aqui nesse banheiro, gente. Você não sabe o que é uma noção. Você passar quase uma semana, uma semana, assim, no banheiro fazer, né? Cocô. Nossa, gente, foi demais. Não consigo, não, gente. Uma semana já. Tô aqui, ó. Há mais de meia hora que eu tô aqui nesse banheiro. Meu Deus. Ai, que dano. Já comi ameixa. Prisão de vento desgraçado. Tomo laxante. Nossa, chega eu tô vermelha aqui. Nossa. Nossa, o que dano. Olha o que que tem avisando ali, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui, olha, deixa eu ver. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver pra você estar desse lado aqui, olha aí. Ué? Pim. Vem, o que que meu banheiro tem? Ué? Não colocar a mão, não sei aonde. Lavar as mãos, é justamente, tem que lavar as mãos, né? É um aviso aqui que tem no banheiro aqui. Desculpa esses dois buracos aí, gente. Eu fui botar mais pra baixo e arrombou, né? Porque a parede, parece que essa, esse reboco aqui foi, não, deixa pra lá, esquece. É, é, já faz, faz um bom tempo que eu tô aqui, gente, no banheiro, meus amores, meus amores, pelo amor de Deus, eu amo vocês de coração. Não se esqueça de comentar, deixar teu like lá, tá? Sandra Vlog, a bonequinha, viu? Amo vocês tanto, gente, vocês nem imaginam o quanto me faz feliz falar com vocês. Realmente, tô nessa situação, não tem com quem conversar, né? Quem que vai ficar aqui no banheiro junto comigo, né? Quando a bomba vem, que vem daquele jeitinho mesmo, hein? Ó, há mais de uma semana, assim, sem, sem, sem defecar. Meu Deus. Nem eu mesmo vou aguentar, viu, gente? Eu vou parar por aqui, porque o sinal já tá dando, tem parte. Ai, o sinal já tá dando, mas é bom, né? É bom, mas eu posso nem comer banana. Se eu comer banana, vai prender mais ainda, a situação vai ficar mais precária ainda do que já tá. Tô passando só pra dar uma alusão a vocês aí, tá? Então, eu amo vocês de coração, vocês são meus amores. Se eu conseguir, eu falo pra vocês depois, tá? Não se esquece lá de deixar teu likezinho lá e deixar teu legalzinho, tá? E se inscreve no meu canal, Sandra Vlog, segue lá no meu Instagram, é Sandrão. Também tô no TikTok também, vai lá, viu? Sandrão, Sandrão, Sandrão. Parece que é Sandrão, é 8, 18, um negócio assim. Vai lá, vai lá e me segue lá também no TikTok. Enquanto isso, eu vou tentando aqui, tá? Beijo pra vocês aí, fica na paz. E brevemente, eu tô fazendo um vídeo lá no Terminal dos Unidos, tá? Vou mostrar o forró de Arlindo a vocês. Vou pedir lá permissão lá pra entrar. Vai ser um dia de semana mesmo, um dia que não esteja tocando. Só pra entrar lá e fazer uma gravação lá de te mostrar pra vocês, tá? E vou lá pro Passarinho também, Terminal dos Passarinhos dos Prometais. Aqueles ônibus pequenininhos, que é uma delícia. É muito bom. Tem ônibus também que vai pro Alto Maracanã, Alto não sei da onde, Alto Brasil. Tudo de graça, né? A pessoa pode pegar ônibus de graça e ir, né? É bom demais. Tá, gente? Vou tentar aqui, porque já tá... Ai, desculpa, gente. Desculpa. Eu nunca fiz isso, não. Primeira vez que eu tô gravando aqui no banheiro, né? É o banheiro aqui. É o meu banheiro. Não vou dizer onde é que é, mas é o meu banheirinho. Que eu me sinto bem pra caramba. O outro é o meu banhe, né? Vou deixar o meu abraço, o meu beijo pra vocês, tá? Desculpa aí eu estar gravando esse vídeo aqui. Me dá vontade de me falar com meus pichuquinhos, minhas pichuquinhas. Meus amorezinhos. Beijo, gente. Eu amo vocês de coração, tá? Tossa aí por mim aí, gente. Pra ver se eu consigo, tá? Deixa o teu comentário lá, perguntando se eu já... Se eu conseguir fazer direitinho, que eu explico pra vocês. Beijo, meus amores. Beijo. Tô indo. Ui! Eu fiz uma dor desgançada. Eu sou... Eu sou... Tô suando frio aqui, gente. Já vai, vai. Depois eu falo com vocês. Bem, não se esquece de se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, se inscreve no meu blog. Deixa o teu like lá, tá? Se inscreve lá no Instagram, Sandrão. No TikTok. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma aí. Depois eu falo com vocês. Tchau. Tchau.